Boa. E tem que olhar para onde? Para o Alisson, né? Que ele está me entrevistando, tá certo. Tem a câmera aqui de vez em quando, são essas duas aqui. Ah não, vou olhar para você que eu fico mesmo, já é vergonha. Maravilha. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros e comprometido estamos aqui com uma servidora, uma psicóloga que trabalha no TJDFT para falar um pouco sobre o que é o TJDFT e o que o psicólogo pode fazer lá. Maíra, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar então com uma pergunta assim bem quente. O que é o TJDFT? Nossa, definição complexa essa, né? É um órgão que presta, que tem a função jurisdicional. É um órgão voltado para a prestação da justiça, né? Para se fazer cumprir, né? O que a Constituição Federal e todas as outras leis trazem, que é pertinente à justiça. Então eu diria que é um órgão de prestação jurisdicional. Esse é um ponto que eu levei alguns anos para refletir, né? Para chegar nesse ponto desse entendimento, para pensar assim, qual é o papel do psicólogo dentro da justiça, né? Qual é o papel da psicologia, né? Dentro, eu diria, eu tenho uma grande supervisora do Tribunal de Justiça, inclusive, que ela sempre dizia para a gente, assim, atualmente quando eu entrei, né? Cheio de expectativas, muitas expectativas, algumas ilusões também. E ela falava, o TJDFT é a casa do direito, o Tribunal de Justiça é a casa do direito. Então eu acho que é mais ou menos isso, assim, em termos simbólicos. Eu acho que eu diria que o Tribunal de Justiça é a casa do direito. E qual que é o papel do psicólogo lá dentro? Você demorou quantos anos para significar isso dentro de você? Eu acho que eu ainda estou significando. Eu acho que é um processo, eu acho que eu tinha muitas, muitas expectativas, assim, e estou ao longo dos anos alinhando, né? Essa expectativa com a realidade, com as possibilidades de execução. Então, a psicologia dentro do tribunal, ela está ali num papel muito, muito forte de assessoramento ao magistrado. Então esse assessoramento, ele se dá na maior parte das vezes, né? Não saberia precisar em números, né? Mas eu diria assim, uns 80% dentro do processo. O que é isso, né? O que a gente faz dentro do caso concreto. Então tem vários setores do tribunal, várias áreas do direito que tem a atuação do psicossocial e o psicossocial vai atuar dentro daquele processo, vamos dizer assim, junto com a família, na situação, né, da pessoa que está cumprindo uma medida sócio-educativa, que está cumprindo uma pena. Então vai atuar ali dando o seu parecer para que essa tomada de decisão do magistrado tenha esse olhar psicossocial. Então eu acho que a maior parte do trabalho da psicologia ali dentro é o assessoramento no caso concreto. Eu diria que tem outras duas áreas. Quais são? Vamos começar já. Do meu entendimento, assim, pelo menos, né? A gente atua também num assessoramento que não é necessariamente no caso concreto, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma legislação bem ampla, complexa, né, para conseguir de fato executar as proteções, né, que estão previstas, né, a dignidade do tratamento com as crianças e adolescentes. Exige-se uma atuação em rede, por exemplo, né, então tem essa interface com a política pública, com a rede de proteção, com assistência social, às vezes com o SUS, o SUAS, né, então tem essa interface. Então eu diria que o psicólogo também, ele atua nesse auxílio ao magistrado, nessa interface com a política pública. Não é que o judiciário faça a política pública, mas tá nesse intercâmbio, né, vou dar um exemplo, né, a minha vivência é de vara de infância. Então, muitas vezes a gente precisa estar em contato com os hospitais, por exemplo, quando uma mulher vai fazer uma entrega legal em adoção, vai entregar o filho. Então você tá em contato com o serviço social do hospital, você tá ali fazendo esse contato, quando esse número é muito grande, vamos supor, né, ao longo dos anos, a vara da infância vai atender todas essas mulheres que entregam em adoção. Então é necessário você estabelecer um fluxo de informação, de contato, e aí essa importância que eu digo que o psicólogo pode atuar nesse auxílio, nesse sentido, né, nesse auxílio com o SUS, com o SUAS, como, por exemplo, também com o acolhimento institucional, né, que faz parte do SUAS ali, né, então tem várias dessas interfaces. Uma terceira interface, que eu acho que faz parte de, pode vir a fazer parte de qualquer jornada do profissional, né, do serviço público, é a gestão. Aí é trabalhar com a gestão do serviço, né, do serviço de, no nosso caso, do psicosocial. Então eu diria que são mais ou menos essas três frentes, assim, do psicólogo. Vamos ver se eu entendi. A parte da vara de família, o outro seria um lado mais psicossocial com a rede, e um terceiro seria a parte mais organizacional, mais recursos humanos. Seria mais ou menos isso? Não exatamente. Eu acho que seria, assim, o serviço primordial de todos os psicossociais, independente da vara, que é a atuação no caso concreto. Um outro serviço é essa atuação junto à rede. Você está nessa articulação... Não dá para dissociar, então, entendi. E aí é muito difícil você falar, assim, até onde que vai cada caso. Porque, por exemplo, num caso concreto, você faz o encaminhamento para a rede. Mas na gestão desse serviço, você tem que pensar qual é o fluxo de comunicação do nosso serviço com a rede. Porque é uma interface que, se a gente não... A minha opinião também, é que faz parte de um trabalho político e ético do psicólogo, né? Porque o que a justiça representa? Então, como que eu, psicóloga do judiciário, chego para o meu colega, que é psicólogo na saúde, no hospital, é o psicólogo lá no CRAS e no CREAS, e mando, e sugiro, né? Que o juiz mande fazer isso, mande fazer aquilo, mande fazer aquilo outro. Então, é nessa questão de articulação, de entendimento da política pública, desse entendimento do todo, que eu acho que o psicólogo pode assessorar os magistrados. E o terceiro seria essa parte mais organizacional, que qualquer servidor público pode vir a, por exemplo, chefiar uma equipe, né? E é mais ou menos por aí que eu entendo. Tranquilo. E isso é importante falar, esse lado de gestão, ele... Raramente a gente vai encontrar no judiciário, no legislativo, um pouquinho mais. Mas no judiciário tem pouco, no executivo também eu falo por experiência própria, porque eu já trabalhei nessa área de recursos humanos durante um tempo. E minha carreira não tem nada a ver, não tem nada a ver até hoje. E assim, pode ser que alguém passe no TJDFT, no próximo concurso, e acabe se identificando mais com a área. Acho que não teria problema algum. Botando a falar especificamente TJDFT, Tu tá há quanto tempo lá? Eu entrei em maio de 2014. Oito anos, né? Tem oito anos. Oito anos, é. Como que é o trabalho seu hoje em dia no TJDFT? Eu hoje trabalho com processos relativos à adoção. Ótimo. No psicossocial da adoção, né? E aí tem alguns tipos de trabalho, algumas frentes de trabalho. E eu trabalho com... Fazendo os estudos de adoção, que é a parte final do processo de adoção. Mas eu já fiz todos os tipos de processos possíveis dentro do psicossocial da adoção. Desde o treinamento inicial, da orientação, lá no curso. Isso. Tudo, tudo, tudo no processo da adoção? Tudo. Eu tenho experiência ali. Eu já fiz. Desde o da preparação dos requerentes, né? Que tem essa preparação inicial, depois tem o estudo de avaliação, que é o estudo psicossocial, né? Sugerindo ao magistrado o deferimento ou não para que aquela família se habilite para a adoção. Aí, tentar pensar assim no caminho da adoção, né? E aí, essa família, a depender do perfil, vai ficar um tempo esperando na fila. Quando chegar o momento de acolher a criança, ela vai ser apresentada para a criança. Aí é um enfrente de trabalho que a gente chama de estágio de convivência. Aí a gente vai apresentar essa criança, a gente vai fazer essa mediação, aproximação, vai acompanhar. Aí é um trabalho que eu acho fantástico, assim. Eu imagino. Que meu olho brilha, assim. E não é para todo mundo. Você precisa ter uma disposição pessoal muito forte para fazer isso. É. Esse trabalho, eu, das experiências que eu tive, eu digo que é o que mais exige, assim. Porque quando você atua, no caso, com a família, com o adulto, você tem aquele atendimento, aquela preparação, mas ela é relativamente pontual. Vamos dizer assim. Você faz seu processo e vai. Mas quando você acompanha a criança, é um trabalho, você fica... Eu ficava o dia inteiro no telefone, não tinha exatamente aquele horário de expediente, né? Então, eu ficava o dia inteiro acompanhando. Às vezes, a família precisava de um atendimento. Os processos, às vezes, eles saem, né? Porque a gente tem a nossa cota de trabalho. que o serviço conta como o seu trabalho. Mas quando você acompanha, quando eu, pelo menos, acompanhava uma família, mesmo que essa cota de processo já tivesse sido retirada, assim, da minha cota, era, para mim, eu continuava acompanhando. É, claro. Porque é... Você tem um acompanhamento mais de perto, né? Você cria um vínculo, você acaba sendo uma figura de confiança para as pessoas num momento de adaptação, num momento confuso, né? Assim como uma mulher, quando tem um neném, quando chega um filho por adoção, também existe um processo de puerpério, de dificuldades, de adaptação. Então, fazer todo esse acompanhamento. Você para com as pessoas, senta, conversa, orienta, conversa com os profissionais, você azeita a máquina, então. Isso. Eu... É, exatamente. É uma mediação, né? Porque você tem ali a história da criança, contada da criança, do adolescente, ou grupos de irmãos. Uau. E aí você tem essa história que ela é contada por meio de um processo. Aí, com os anos, você começa a aprender a ler o processo. Parece uma coisa simples, né? O concurso não ensina a ler o processo. Não. A usar o SEI. Vocês usam o SEI também? Não, a gente não usa tanto, a gente... Mas o processo judicial mesmo da criança. Só que aquele processo, por exemplo, a criança, ela pode ter mais de um processo dentro da vara da infância. Aí já começa aí você montar o quebra-cabeça daquela história. Uau. Aí, aquele processo, o silêncio fala muito. Então, aí você já começa a ver assim, uai, mas... Por que que não tem essa informação aqui? O que que tá acontecendo? Você começa a montar esse quadro a partir do papel. Aí começam os ensinamentos do dia a dia, né? Porque o papel aceita tudo. Aí você começa a ir pra vida real. Aí você vai entrevistar os técnicos. A maior parte das crianças em Brasília vivem em instituições de acolhimento. A gente tem agora o serviço de família acolhedora. Mas a maior parte das crianças que eu trabalhei foi em instituição de acolhimento. Aí você vai conversar com aquela equipe técnica, com a mãe social. Aí você vai conhecer a criança, vai entrevistar a criança, vai preparar as crianças e em alguns momentos elas não tiveram oportunidade ainda de ser preparado. E aí a gente, o psicossocial da adoção faz isso ou em parceria com um terapeuta clínico que o criança já tenha, com um grupo de apoio à adoção em Brasília, que é um aconchego. É um grupo de apoio muito, muito bom. Aí você vai avaliando como que a criança tá no momento. Aí você vai pra parte da família. Aí você acha a família com base na legislação, primeiro da fila, né? Apresenta a história, dá um tempo pra família pensar, avalia minimamente se a criança não tá em risco, né? Se é um sim, às vezes as pessoas falam sim e querem dizer não. E aí você tem que ter mais uma entrevista, mais uma conversa. Até chegar o momento de eles se conhecerem pessoalmente, né? A ideia da adoção, do meu ponto de vista, é a gente trabalhar com redução de danos. Então eu acho isso, muitas vezes, a adoção é um tema muito legal, é um tema muito bonito. Mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra não descambar pro romantismo. Exato, exato. Então é muito fácil a gente descambar pra esse romantismo. E a minha experiência me diz que é muito importante a gente trabalhar com o pé no chão. E redução de danos, é uma palavra que me remete muito à adoção, né? Essa criança já teve muita dificuldade pra ter sido destituída do poder familiar. Não é uma vida fácil e tranquila. O dano já tá lindo, tá? É. Então a gente, enquanto psicossocial da adoção, tem que estar conversando com essa família que vai acolher essa criança, né? Porque não é um novo abandono. Assim, é um novo abandono se não der certo. É mais um. É mais um, é mais um, é mais um. São muitos abandonos que essas crianças sofreram. Nossa. Então esse trabalho ele é bem intenso, assim, ele é bem... É, bem puxado. Eu não teria condições de fazer um negócio desse que desmoronou na minha. Você desmoronou nas primeiras vezes que trabalhou com esse tipo de situação? Emocionalmente falando, carrega a ponta e você... Não, chega. Tá aqui, ó. Exoneração. Quero ir embora. É um trabalho puxado, assim, ao longo dos anos. Você percebe que tem um cansaço das pessoas que estão ali, da minha observação, né? Tem um cansaço muito grande, emocional, das pessoas que estão ali. Só que ele também é acompanhado de uma certa paixão, assim, sabe? Porque é muito bom. Então eu fui atrás... Eu desmoronei. Você desmoronei? Eu desmoronei. Eu tive uma crise de ansiedade em um certo momento. Eu falei, eu... Claro que tem toda uma questão de fundo de personalidade, mas essa junção, né? Fui atrás de psicoterapia, que é, né? Meio terapia, meio supervisão. É. Que fica ali, né? Que você não sabe até onde que vai. É uma ajuda profissional. Isso é legal. Pra mim, isso foi muito importante, né? Pra construir esses significados, pra perceber. Em um momento, eu saí, no final de 2019, eu me senti cansada. Já tava melhor, bem melhor emocionalmente. Eu tinha trabalhado as questões mais significativas de ansiedade, né? Mas sentia necessidade de aprender outras coisas, de respirar novos ares. e aí eu fui pra um setor de planejamento estratégico. Então, mudei bastante, eu posso dizer assim, né? Saí do estágio de convivência, né? Da adoção e fui pra um planejamento estratégico que foi pra aprender mesmo. Fui aprender o que a gente precisa fazer, o que é isso. Planejamento estratégico voltado pra a vara da infância. E aí eu fui estudar, né? Fui aprender... Mudou totalmente diários. De processos, de trabalho. E foi bom, foi bom respirar, assim, né? Conhecer novas coisas. E esse é um ponto interessante pra quem tá estudando pro TJ. É um tribunal que tem bastante espaço pro psicólogo, pro assistente social, né? Pro psicossocial. E que precisa bastante. Precisa bastante. Então, assim, eu tava um pouco cansada do psicossocial da adoção e tive a oportunidade de ir pra um outro setor, né? Pra aprender. Então, tem... Existe essa possibilidade de você ir pra um outro... Essa mobilidade. É. É mais comum as pessoas transitarem entre psicossociais. Então, assim, trabalhando no psicossocial da adoção e é um tema pesado e gostaria de... Né? Vários motivos. Sim, mas quero respirar, quero aprender outras coisas. Então, você pode ir pra outro psicossocial dentro da vara da infância. Tem o psicossocial que acompanha as instituições de acolhimento e a família acolhedora. Tem o psicossocial que vai avaliar situações de risco e vulnerabilidade de violência. Tem o outro psicossocial ainda dentro da vara da infância que vai trabalhar com questões de violência sexual, de depoimento especial. Uau! A gente vai falar sobre isso ainda. E aí tem os psicossociais que são que atendem as outras varas, né? Violência doméstica, vara de família. Então, vai trabalhar com outras situações de depoimento especial, de questões de divórcio. Justiça. Justiça, né? Com a justiça, de modo geral. Trabalha com a parte criminológica ou vitimologia? que eu conheço dentro do tribunal especificamente, não. Dentro, é, a vara da infância não tem o psicossocial voltado para as medidas socioeducativas. Mas a Avence, que é uma outra vara que acompanha a execução das medidas socioeducativas, eles têm o psicossocial que faz esse acompanhamento da execução das medidas. mas que eu nunca trabalhei lá, então não tem muita, muita propriedade para dizer, mas até onde eu sei, eles não fazem esse trabalho de vitimologia. Eles trabalham com base que eu conheço, né? Na justiça restaurativa, eles dão treinamento para as equipes técnicas do GDF, por exemplo, ou trabalham juntos com estudos de caso referente à mediação, justiça restaurativa. Mas a vitimologia que você diz assim, dentro do criminal, assim, traçando perfil? Não. Não? Então eu estou entendendo errado. Eu acho que não. Não, não, eu estou falando nesse sentido mesmo, mas eu acho que talvez o TJDF não tenha toda essa iniciativa. Não tem essa iniciativa do psicólogo, assim, né? Tem as perícias, tem os psiquiatras e psicólogos, eu acho que eles fazem perícia dentro dos processos, dentro do caso concreto. Mas até onde eu sei, são muitos casos, por exemplo, interdição de idosos, né? Então precisa fazer essa avaliação. É necessário mesmo ter interdição? Vai ter a curatela, a tutela? Então tem esse trabalho, né? Do psicossocial, aí do idoso, que eu também nunca trabalhei lá e não tenho muita propriedade para explicar os detalhes, que eu realmente não conheço. Mas para quem está em casa para entender, a quantidade de coisas que dá para fazer dentro do TJDFT é quase infinita. É muita coisa, é muita coisa. E mesmo com toda essa mobilidade, você está há oito anos lá, você não passou por metade das situações, das áreas possíveis. Não, eu brinco que eu não conheço o TJDF, eu só conheço a área da infância. Porque é muito, são muitos psicossociais, são muitos temas, ainda tem a mediação. Você já trabalhou com depoimento especial? Não, eu nunca trabalhei especificamente com depoimento, não. Só os treinamentos, alguns treinamentos iniciais, mas... Bora esquentar aqui as perguntas um pouquinho. Nesses oito anos, qual foi a melhor experiência que você teve? Que você lembra com muito carinho. Caramba, aqui eu fiz a diferença. Nossa, boa pergunta. Eu acho que estágio de convivência em adoção tardia, com grupos de irmãos, com históricos de muita violência, assim, e ver, fazer, conseguir fazer esse acompanhamento, né, e no final, o final não, não é que a família sempre vai continuar aprendendo e continuar se vinculando. Eram quantos irmãos? Ah, eu fiz alguns casos, assim, alguns casos. Teve um especificamente que me marca muito, né, que foi uma menina, ela, na verdade, era ela e o irmão, ela devia ter por mais de cinco, seis anos, o irmão devia ter uns dez, onze anos, já tem algum tempo isso, isso foi em 2014. e eles foram, a gente começou o estado de convivência com uma família, que era uma mãe, solteira, né, ela tinha a rede de apoio dela, mas ela era, o que a gente chama de polo ativo do processo, né, ela era, tava só ela no processo, e essa adoção teve muitas dificuldades, e ela não conseguiu estabelecer vínculo, e se vincular com a criança menor. E foi um, foi muito difícil, foi o meu primeiro caso, né, que é um nome terrível, mas que a gente, tem que arranjar o nome melhor, mas a gente chama de devolução, então ela foi devolvida pro apolimento institucional, ela voltou pro apolimento institucional, o irmão continuou com essa mãe, a gente, do psicossocial inicialmente, a gente não era a favor, né, então a gente ficou muito preocupado, então o juiz pelo menos deixou a gente continuar o acompanhamento com esse irmão e essa mãe, e depois eles ficaram bem, essa criança ficou muito machucada, né, emocionalmente falando, e ela foi pro apolimento institucional, a gente continuou, primeiro a gente acolheu ela, né, essas feridas, né, a vivenciar esse luto dela, e eu acho que até veio, né, na régua, a primeira situação, a primeira evolução. foi batizada como um caso complexo pra caramba. E a equipe técnica do apolimento institucional também, equipe maravilhosa, sempre psicóloga de lá, a gente trabalhando assim, bem junto, e foi passando um tempo fazendo esse trabalho, e aí, depois de algum tempo, a gente ia conseguir uma nova família, né, pra essa criança, tudo isso a gente espera o tempo da criança, e o tempo do direito, né, que o juiz tem que determinar, que a gente faça, certas coisas. Então, a gente vai ali, naquele jogo, ali, casando tudo, pra que a criança esteja mais protegida possível. E aí, a gente foi, teve uma nova família, um casal, né, que aí acolheu essa criança, e foi tudo muito, muito bem, a época, né, claro, era uma criança muito ativa, muito esperta, deu o trabalho dela, mas foi uma história que pra mim foi muito, muito importante, assim, ver fechar, né, emocionalmente, assim, nossa, a primeira, a primeira devolução, ela dói, ela dói bastante. E falou o primeiro caso. Foi o primeiro ou o segundo, assim, né, tinha feito já estágio de convivência com bebês, né, que também é maravilhoso, né, viver com os bebês, assim, mais, é mais rápido, né, você não acompanha a família por tanto tempo, porque na verdade não há necessidade, eu acredito que a gente tem que trabalhar com a intervenção mínima, no sentido de que o Estado não tem que prejudicar a família, ou ficar dentro daquela família por mais tempo do que aquela família precise. Então, por exemplo, o acolhimento de um bebê, né, se ele não tiver grandes problemas de saúde, se a família estiver bem preparada para receber emocionalmente, então a gente não fica muito tempo, são dois, três meses, às vezes seis meses até o estudo final, no máximo, e foi. Agora, a adoção tardia, ela já exige mais. Então, já tinha feito o acolhimento de bebês, mas, para marcar mesmo, assim, esse caso me marcou muito. Maravilha. Marca mesmo, porque, como eu disse, é uma, é um negócio muito complexo, e eu sempre falo isso para os alunos, o concurso, ele prepara você para um processo de seleção e não para trabalhar lá dentro, então você não faz ideia do que acontece quando você entra no serviço público. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória? A gente estava conversando até um pouco antes da nossa conversa aqui oficial, como que tu começou a estudar para concurso público e como que você entrou no TJ? Deixa eu tentar resumir um pouquinho antes, assim, que teve uma motivação. Ah, emocional, de certa forma emocional, né? Quando eu entrei na faculdade, comecei a fazer psicologia, eu sempre imaginei na clínica, né? Aí tinha até aqueles planos, meu texto, onde que eu vou atender, alugar consultório, como é que será, e tudo mais. mas eu comecei a fazer um projeto de extensão que era em um acolhimento institucional e a extensão a gente começa a fazer bem antes do estágio final, supervisionado, né? Então eu comecei, acho que no segundo ou terceiro semestre da graduação, eu já comecei a trabalhar. Era como se fosse um estágio, né? Mas extensão. Foi aqui em Brasília mesmo. Isso. A gente todo sábado de manhã ia numa instituição de acolhimento, na verdade, no entorno, em Bacaraíso. Então a gente ficou três anos todo sábado de manhã indo nesse acolhimento institucional. E aí voltava para a UNB durante a semana, tinha supervisão, né? Tinha que ter supervisão, escrever e trabalhar. Cuidar do projeto de extensão, que a gente escreveu. Eu e duas amigas, a gente escreveu esse projeto de extensão e pediu para uma professora abraçar ele. Aí ela falou, você tem certeza? Eu só posso dar a supervisão. É o único tempo que eu tenho é dar a supervisão de vocês. Tá ótimo, o resto a gente faz. E aí a gente começou, fez esse projeto, então eu fiquei três anos em uma instituição, essa instituição de acolhimento, ela fechou o Estado por intervenção do Estado e a gente acompanhou esse fechamento, assim, foi um dos marcos também da minha trajetória. Eu só estou dizendo uau hoje. porque tinha muitas questões difíceis. Tinha quantas crianças em média? Flutuava entre 40 e 40, sim. Mas foi antes do Conselho Nacional de Justiça instaurar o SNA. No meu entendimento foi quando o Cadastro Nacional de Adoção. O Sistema Nacional. Ah, o Sistema Nacional de Adoção. É, que eram dois cadastros, né, de antigamente, assim, que era o de acolhimento e o de adoção. CNA, CL e SNA. E aí agora é um só, mas vamos chamar, assim, Cadastro de Acolhimento e Adoção, que, grosso modo, a intenção não é a adoção, porque todo mundo fala assim, só a adoção, a adoção. Não, esse cadastro do CNJ é pra ver onde é que estão essas crianças. E não é só na adoção, elas estão acolhidas, elas saem de casa, elas vão pra algum lugar. Então é pra acompanhar esse próximo. Ótimo, ótimo. É bom desvincular só da adoção. Esse caminho, né, porque às vezes a gente pega a adoção como se fosse um ponto fora, né, da jornada dessas crianças, né, a partir da adoção começou uma nova vida. Não, tem muita vida aí, muita, muita vida. Então, quando, ali, acho que foi 2009, se eu não me engano, eu nem lembro mais as datas. Só sei que esse lugar tinha muitos problemas. Eram visíveis os problemas, assim. Era praticamente uma senhora cuidando de 40 crianças com a ajuda de alguns voluntários, alguns vizinhos. Então, tinha a questão, eu cheguei a ver criança de 6 anos sem certidão de nascimento, coisa que hoje em dia a gente praticamente não vê mais, graças a Deus. Então, tinha várias questões e aí começou uma fiscalização maior, né, da promotoria, vara de infância, aí do entorno, né, e houve uma interdição, porque não tinha condições de funcionamento. E fechou. Mas, na época, eu não entendi tudo isso que eu estou explicando hoje, né. Na época, eu recebi, telefonei de alguns adolescentes, falando, pelo amor de Deus, a gente não está entendendo nada, está todo mundo sumindo daqui, está todo mundo e a gente não está entendendo o que está acontecendo. E aí, a gente, no meio de umas férias longas da UNB, aquelas férias de 3 meses, eu chamei quem estava em Brasília e falei, não, vamos lá, a gente não pode fazer muita coisa, não, a gente pode acolher, conversar, tentar entender a situação para repassar para as crianças e adolescentes, porque é muito angustiante você ver as pessoas, as crianças que você conviveram ali 5, 10 anos, todo mundo sai e você não está entendendo nada. E o que vocês fizeram? A gente foi na promotoria, a gente foi atrás de quem a gente podia para entender a situação, a gente não foi muito bem recebido, mas a gente foi mesmo assim, a gente entendeu que era uma interdição do Estado que chegou, a gente não entendeu todos os detalhes, mas a gente entendeu que não tinha condição de funcionamento e que o Estado ia fechar, a gente não sabia ainda o que era várias infâncias, o que era promotoria, o que era defessoria, o que era polícia, a gente não entendia muita coisa nessa época não, a gente só entendeu que não tinha condição de fechar. Para onde é que essas crianças foram? Aí que a gente foi tentar descobrir, algumas saíram em guarda, umas mudaram de acolhimento, muitas voltaram para a família biológica e só que foi em uma velocidade que assustava a gente, porque a gente estava acompanhando essas crianças há três anos, essa situação não foi resolvida, como que está sendo tudo resolvido assim em duas semanas? Incrível, incrível. E aí a gente conseguiu entender tudo isso e fizemos esse trabalho e aí, sabe, de fazer esse trabalho assim, o que é o papel da psicologia, né? Queria cuidar de todas, queria pegar todo mundo, né, levar do subaco e levar para casa, mas a gente tem supervisão, a gente tem treinamento, a gente vai aprendendo assim, tá, mas qual é o papel do psicólogo numa situação dessa? Então, o nosso papel foi um acolhimento de crise e a promoção da verdade, da transparência, do diálogo, mais no que a gente tinha, no que a gente sabia. Então, a gente, né, conversou, preparou essas crianças para sair, para explicar a história delas, a verdade, do que estava acontecendo. E aí, esse lugar fechou, aí passei mais três anos em outra instituição de acolhimento no entorno. Tu já estava direcionado para isso. E aí, eu formei, né, e aí, quando eu, eu estava para formar, aí eu fiquei pensando, gente, mas e agora, né? Eu sempre me mandei, aí fiz estágio na clínica, no meio disso, e agora? Eu fui, fiz estágio, vi a clínica, mas que eu gosto mesmo, é, daquela bagaceira lá, eu gosto mesmo, desse cuidado, assim, né, de pensar essas questões. Então, eu tenho uma ligação muito forte com essa questão da infância. Então, desde 2006, de alguma forma, eu tenho um envolvimento com isso. Já estava encolada com isso. E aí, foi quando eu decidi, eu falei, não, eu quero ser psicóloga jurídica. Aí, eu fui começar a pesquisar, assim, como que eu faço para trabalhar com isso, onde que eu vou trabalhar. Aí, eu vi várias ONGs, trabalhos voluntários, e falo, não, mas eu também quero o meu dinheiro. Então, onde eu vou trabalhar? Eu não quero trabalhar de graça. E muito trabalho da psicologia jurídica, né, de forma voluntária, que não tenho nada contra, mas estava no momento de construir minha vida, né? E aí, eu decidi estudar para o concurso. E aí, eu queria trabalhar ou na promotoria da infância, ou na vara da infância. Então, eu já comecei, aí eu lembro que a minha irmã, que também, já tinha estudado para o concurso, já estava trabalhando, já tinha passado, ela brigava muito comigo, assim, tipo, você está muito exigente, você está desempregada, você tem que trabalhar. A pressão era, faça qualquer coisa. É, mas aí, eu tive outras pessoas, não, vamos, tenta, vamos tentar. E eu comecei a estudar. Aí, eu formei, mais ou menos, no final de 2010, aí, comecinho de 2011, eu comecei a estudar. Qual foi o seu primeiro concurso? O primeiro concurso, a primeira prova que eu fiz, foi, que eu me lembro, foi da Secretaria de Justiça, para, que estavam desfazendo o CAG, ia ter que contratar várias pessoas, eu nem lembro o nome da Secretaria de Direito. E eu não passei, assim, nem na porta, nem perto, assim, eu nem classifiquei, sabe? Foi, assim, triste, assim, vários colegas, aí, que eu fizeram, passaram, e eu fui muito, muito, muito mal, muito mal, assim, eu nem classifiquei. Aí, eu falei, meu Deus, o caminho vai ser longo. Eu pensei, essa é a primeira prova, que eu lembro, que eu fiz, assim, e depois, eu comecei a focar, eu já sabia que eu, que a maior probabilidade, de cargo, seriam para o TJDFT, então, eu comecei a focar, psicólogo, SESP. Na época que a banca estava... Era, que na minha época, TJ era só o SESP, né, alguns anos atrás. E aí, eu comecei a focar, psicólogo, SESP, então, eu fazia todas as provas que tivessem, de psicólogo e SESP, e eu fazia. Até viajava, viajava, se tivesse, eu fazia. Mas eu tive, eu foquei um pouco. Fiz outras provas, né, de outras bancas, mas o foco era esse. Aí, o primeiro que eu, eu lembro, o primeiro que eu classifiquei, o primeiro que eu classifiquei, foi no TRT. Aí, eu fiquei, agora eu não me lembro mais. Não tinha vaga, era cadastro reserva, né, então, eu fiquei, tipo, em segundo ou terceiro lugar. Aí, eu fiquei, ai, meu Deus, nunca vou me chamar. Aí, eu ficava, assim, batendo na traga, assim, tinha uma vaga, aí, eu ficava em terceiro e segundo, quando eu comecei a ir bem. A esquentar mesmo o motor. Aí, eu tinha esperança de ser chamado, mas, eu nunca confiei. Na minha cabeça, eu só teria passado, o dia que eu passasse, dentro do número de vagas. Fez bem não ter parado. Foi, aí, eu fui estudando, aí, saiu o concurso do Ministério Público, que tinha mais vagas. Era MPDFT? Era MPD. Era MPU. MPU? Era o Ministério Público. Ah, o MPU saiu na época. MPU, que aí, eu acho que teve gente que foi, pra PGR, teve gente que foi pra MPDFT. É, MPO fiz recurso também. É, isso eu já tava até mais cansada, já, eu já tinha feito, já tinha classificado TRT, tinha classificado CNJ, tinha classificado na Telebras. Nossa, tu tava bem. Eu tava, é, eu tava classificando, o músculo que tá ali, tava classificando. E aí, veio o do Ministério Público, e eu acho que tinha um, não lembro quantas vagas, eu lembro que eu fiquei em sexto, mas fiquei dentro do número de vagas. Aí, acho que foi o primeiro que eu fiquei dentro do número de vagas. Nossa, agora vai. Foi o da Júnia que a gente tava falando antes. Isso. Aí, eu fui chamada no primeiro no Ministério Público. Massa. Foi em fevereiro de 2014. Tu já teve experiência, então, trabalhando no Ministério Público, e depois TJ. É uma experiência bastante rica. É. Foi pouco tempo, né? Eu entrei em fevereiro, no Ministério Público, e em maio, o TJ, entrei em contato comigo, que foi uma surpresa, porque eu tinha classificado no CNJ. E eles aproveitam dos cadastros, né? Dos tribunais, que é a mesma carreira. E aí, eu fiquei muito, muito na dúvida. E no CNJ, você ficou em segundo lugar atrás da Maggie. Isso. Exatamente. Maggie, queremos você aqui, viu? Exatamente, Maggie. Muitas histórias. Depois, eu conheci a Maggie. Figura. Ela, inclusive, já tinha trabalhado no Ministério Público. Tinha conhecimentos, psicossociais, ela até me informou algumas coisas. É uma energia. Ela tá no CNJ, né? Eu já mandei uns e-mails pra ela. Eu falei, Maggie, vem aí, o que tem das coordenadorias de infância e juventude? Vê se é aquele de vara de infância. E vai se encontrando. Legal. Eu ainda tenho a impressão que você foi aluna minha quando eu trabalhava em uma outra empresa. Que eu não vou citar o nome pra não fazer propaganda, obviamente. Mas eu tenho essa impressão. Porque do resultado do CNJ, que a gente acompanhou do MPU e do CNJ na época, o pessoal me passava muito pouco o nome dos aprovados. Aí eu acabava conseguindo, enchendo muito a paciência deles pra saber quem que foi, quem que foi. Fala o nosso. Passava o dia inteiro lá. Só pra eles liberarem a informação, pra saber. Isso foi desde o primeiro STJ até sair da empresa. E por isso que o Psicologia Nova surgiu. E eu tenho a nítida impressão que a gente aprovou os dois primeiros do CNJ. Eu não lembro. Pois é. Qualquer coisa eu coloco aqui no vídeo. Se foi aluna nossa ou não. Eu acho que eu fui. Vamos ver. Eu acho que eu lembro de estudar seu material de Psicologia Institucional. Ah, não lembro dessa parte, não. Psicologia Institucional não é de Deus. Não é um negócio muito... Eu lembro que era uma matéria que eu tinha muita dificuldade de achar o material, de saber pra que ronca a banca ia, porque eram teorias muito diversas. E aí eu lembro que eu achei o material resumido. Eu acho que foi o seu também. Vamos ver, vamos ver. Mas já tá dentro, já passou. Tu passou no CNJ e foi chamado TJDFT. Isso. E hoje quem tá fazendo concurso TJDFT pode passar pelo contrário. Passar no TJDFT e ser chamado no CNJ, no STJ e em outros tribunais. É meio louco esse sistema pra quem é de fora de Brasília. De imaginar que é uma... É uma rede mesmo. É a mesma carreira, como você falou. É. Bora falar rapidamente dessa carreira? Quantas horas por dia se trabalha? Ah, tá. Vamos lá. Então, só lembrando assim da carreira que o TJ, ele é estadual, mas ele é federal. Então, ele acaba que fica na mesma carreira, né? Ele tem essa ambiguidade. Por conta dos recursos, questão constitucional e tal. Exatamente. Então, a gente é servidor federal, vamos dizer assim, a carreira federal pra psicólogo dos tribunais. Então, os tribunais superiores e o TJ fazem parte dessa possível troca, vamos dizer assim, né? esse jogo aí. A gente trabalha sete horas. O trabalho do tribunal, até antes da pandemia, ele era mais, vamos dizer assim, mais estabelecido de meio dia a sete. Então, o trabalho de meio dia a sete, segunda a sexta. Então, é basicamente isso. Até vir a pandemia e a gente... Mudou tudo. Mudar tudo, né? Acho que a gente ainda está em fase de adaptação. Quer que eu fale um pouquinho como está agora? Sério? Quero sim. Quero sim. Agora a gente está se adaptando ao trabalho híbrido referente ao psicossocial. Porque alguns atendimentos e... Por exemplo, eu posso falar com mais propriedade do trabalho que eu faço na vara da infância. Mas atendimentos, por exemplo, de crianças, de situação de violência, de situação de litígio, e riscos e vulnerabilidades, é muito complexo você avaliar online. Então, a gente atende. Faz o atendimento presencial, visitas domiciliares também quando é necessário, né? Não dá para ser online. Não dá para ser online, exatamente. Mas existe a possibilidade, aí é uma negociação do setor mesmo, assim, né? Cada chefia vai estabelecendo com a sua equipe. Mas, no geral, há essa possibilidade, por exemplo, você escrever em casa. A gente faz também muito trabalho por meio de contatos telefônicos. Vai ligar para o conselho tutelar, vai ligar para algum membro da família, vai ligar para a escola. Então, esse trabalho também pode ser feito em casa. Pode ser feito em casa. Então, por isso que eu estou chamando esse trabalho de híbrido, assim. Não tem uma regulamentação específica do psicossocial. Mas já existe a regulamentação geral do TJDFT, que permite o trabalho, o teletrabalho, para todos os servidores, praticamente. Teletrabalho mesmo, sem ser híbrido. 100% teletrabalho. Sim. Na verdade, o TJ inovou, né? No meu ponto de vista, assim, uma inovação muito gratificante para o servidor, porque eles estabeleceram um sistema, uma normativa, né? Para regulamentar esse teletrabalho, porque antes tinha várias regras de aumento de carga horária, porcentagem do servidor por setor. Então, tinha vários impedimentos para que o teletrabalho fosse realmente disseminado. Depois da pandemia, eles fizeram uma normativa que, se for possível prestar o serviço do setor, pode estar todo mundo em teletrabalho. Claro que tem que cumprir as necessidades, né? Tem setor que atende ao público aí. O TJDFT, ele é muito grande, ele é muito diverso, né? Não vou nem saber dizer como que é em cada lugar. Tem muita gente, tem muita gente. Tem muita gente, são muitos serviços. Mas, se for possível manter o trabalho de qualidade, pode todo mundo ficar no teletrabalho. Então, junto com isso, eles já fizeram um sistema online que você entra, preenche, muito intuitivo, muito fácil de usar. Então, eles trouxeram esse respaldo para o servidor, né? Tanto na normativa, como na organização mesmo. Isso é interessante. Sobre a remuneração, tem a remuneração... De quanto que é a remuneração inicial do TJDFT? Mais ou menos? Exatamente, eu não sei. Eu também não sei dizer exatamente qual falha nossa aí. E o final? Menos ainda. O bruto, acho que é 20 mil, 18 mil. No final? É. Tem, além da... O bruto, né, gente? Porque ele tentou vários descontos. Tem desconto, tem desconto. E não aumentou por conta da inflação. A gente teve uma inflação de 12,75, sei lá, no ano passado e ainda assim não aumentou. Não teve essa recomposição. Mas, além disso, tem creche, tem... O que tem? Quais são as vantagens do TJ? É só uma sugestão para as pessoas olharem no Google, viu, gente? No Google vocês vão achar. Eu coloco. Eu vou ver se eu coloco depois a imagem aqui da carreira para vocês. A carreira. Porque eu sou péssima de memória, assim, para lembrar essas coisas. Não, tem problema. Eu também não lembro, não. O tribunal, ele é um lugar muito bom para o servidor. Eu acho que começa a trazer... Eu preciso começar a trazer nesse ponto de vista, assim. Ele é três vezes o melhor do Brasil, não é? Do prêmio CNJ de qualidade? Sim. Esse ano foi diamante, inclusive, que é uma pontuação bem acima do... Quer dizer que, então, o CNJ deu esse prêmio diamante. Está vendo, MEC, o que você perdeu? Está vendo? Fica aí. Não, vem para cá. Vem para cá. Quero te entrevistar. Tem uma busca, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele estipula várias regras de produtividade, de qualidade, coloca indicadores. Então, você vê uma busca da gestão do tribunal para fazer... Para a prestação jurisdicional, para quem precisa, para as pessoas, para a população. E isso eu acho fantástico trabalhar no Brasil. Tem uma estrutura para isso também. Diz uma estrutura administrativa, né? Para o psicólogo trabalhar tem teste, tem sala adequada, tem transporte, tem... Tem, tem. Tirando a parte dos testes, porque no meu setor a gente não trabalha com teste. Então, isso eu não sei dizer especificamente. Mas o resto de estrutura tem. A vara da infância especificamente, que é onde eu conheço mais, a gente tem sala, a gente tem transporte. Para além do transporte, existe um cuidado histórico dos administradores ali da vara da infância, do cuidado com a nossa segurança. Então, assim, são, por exemplo, são motoristas que estão... Que tem um contrato, né? São terceirizados, mas que tem um contrato com a vara da infância. Mas são pessoas muito antigas, que têm muita experiência. E quando, sei lá, tem alguma dificuldade, a gente tem o auxílio do comissariado, que são os comissários da infância e juventude. Então, tem todo um suporte institucional, né? É nesse sentido. É bem interessante. Para o psicólogo, no geral, pensando nas carreiras, né? A gente tem um bom salário, a gente tem um bom horário de trabalho, a gente tem uma boa estrutura de trabalho, sim. Tem o recesso judiciário, vocês aproveitam também? Sim. Tem férias e recesso judiciário? Férias e recesso. Não dá para trabalhar sem eles lá, né? É, a gente, do dia 20 de dezembro, dia 6 de janeiro, a gente tem esse recesso. E as 30 dias de feio. Não, maravilha. É um dos melhores lugares. É. Para além da... Tem toda essa questão dessa estrutura, né? Do dia a dia, da rotina e do salário, que é bom, muito bom. E tem também, eu acho que a função da justiça, assim, que traz uma recompensa mais emocional, mais simbólica, né? Não, isso é? De bem-estar, de você estar trabalhando em prol de algo que faz sentido. Uma causa. Olha aí, você já foi vocacionado para isso desde a faculdade, e aí você consegue se realizar. Eu seria bem bobo aqui em perguntar, vai estudar para outro lugar e tal? Não faz sentido. Eles investem em treinamento, em capacitação, como é que é isso? Sim, o TJ tem a escola. A escola judiciária, né? Que é para capacitação de todos os servidores, vamos dizer assim, tribunal inteiro, né? Lembrando que a gente tem servidor, a gente tem magistrado, então, para todas essas necessidades. E, no geral, tem treinamento para o psicossocial. A gente tem um núcleo psicossocial que atende as varas, que acorpe-se dentro do tribunal, que é um núcleo que tem muitos psicólogos assistentes sociais, até mais do que no núcleo da vara da infância. Então, é que tem uma gestão também, nossa, louvável, assim, é uma gestão muito boa. Então, também está sempre buscando, em parceria com a escola, trazer treinamentos, né? Então, tem, tem bastante treinamento. Tem algumas iniciativas, inclusive, do CNJ, compreendo as questões do depoimento especial, que traz esses treinamentos. Então, no geral, a gente tem, tem, tem bastante treinamento. Tem, tem. Acompanha. Então, estou tentando lembrar aqui. Tem muita coisa. Tem polêmica. Vamos falar de uma polêmica? A história de constelações familiares foi no TJDFT, não foi? Eita. Eita, não estava preparado para essa. A gente não combinou. Não combinou. Gente, não combinou. Nós temos algumas situações, como, por exemplo, TJ Rio de Janeiro, que tivemos vários psicólogos lá dentro, que eram contra depoimento especial. Então, eles militavam, literalmente, contra isso e tal. A coisa mudou. Desde o último concurso, esse agora, a gente está esperando que a galera seja logo nomeada, o pessoal entrou com uma cabeça um pouco mais aberta para pensar na função da justiça, e não numa função tão, sei lá, partidária, enfim. No TJDFT, teve a polêmica das constelações, não foi? Do TJDFT, eu não sei dizer do órgão inteiro, eu sei dizer da minha vivência com a constelação. Vamos lá. Do meu trabalho. Vamos lá. Eu tenho uma vivência que eu acredito nisso, eu gosto e tal, apesar que não gere cancelamento. Viu, participei, eu achei o negócio fabuloso. Não sei se na prática, na justiça, funciona. Então, vamos ter um bom debate. Vamos ter um bom debate. Então, sem muitos rodeios, eu não sou a favor da aplicação da constelação familiar na justiça, no campo psicossocial ou judiciário. Pela minha experiência, o que eu percebo é que as pessoas chegam na justiça, mais especificamente da minha experiência, que eu só posso falar a lei, na vara da infância. E vale mais do que a minha, porque tu está lá. Com danos. E aí a gente começa a pensar em danos primários, secundários, terciários e etc. Então, ela tem, no mínimo, um dano primário. Senão, ela não estaria na justiça. Se a situação fosse boa e tranquila, ela não estava na justiça. Na justiça e no psicossocial, é porque o trem é complicado. Então, a pessoa, a família, ela tem, no mínimo, algum dano, alguma situação emocional, algum tipo de conflito, de mal-estar que precisa ser olhado. A interação das pessoas com a justiça não é uma interação neutra, não é uma interação tranquila e fácil. Existem todas essas questões relativas, né, ao direito, ao policiamento, ao olhar, a como a pessoa se sente. Ela já se sente avaliada, julgada. Ela já não está numa situação tranquila. Ela está, no mínimo, num momento de crise e de conflito. Então, vamos começar por aí. E aí, como lidar com isso? Eu acho que essa é a questão. Acho que o psicossocial, ele começa a entrar na casa do direito, começa a psicologia, vai entrar na casa do direito. para lidar com essas questões. O trato do jurisdicionado mais humilde, com o vocabulário mais humilde, com o padrão de comunicação mais simples, é muito difícil com o magistrado, com o promotor, com o defensor, e muitas vezes até com o advogado. Eu já tive situação da pessoa não conseguir conversar com o próprio advogado que ela pagava. E ela não conseguia conversar. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa comunicação, nesse contexto. E a gente tem questões muito difíceis de lidar, que os psicossociais, a psicologia jurídica, vem trabalhando na prática e na própria ciência, nessa construção de protocolos, nessa construção de como lidar, por exemplo, com o depoimento especial. O depoimento especial é uma coisa que a gente tem protocolo. Eles foram validados, eles foram testados. A gente tem outras áreas não tão estruturadas, mas que existem estudos de como fazer e qual é o melhor. E, da minha experiência, as pessoas estão colocando a constelação em momentos de desespero, quase, e de angústia. Eu tenho esse conflito, eu tenho esse problema, eu não sei o que fazer. Estou desesperado, vou fazer alguma coisa, porque alguma coisa é melhor do que nada. É desespero do profissional, não é do que o caso necessita? No meu ponto de vista, sim. Não, faz todo sentido. Eu acho que a constelação começou a se tornar importante em termos de ser chamada e clamada para o campo judiciário, por conta não dos psicólogos, mas dos juízes que acharam bonitinho. Então, eu tenho colegas que participaram de vivências de constelação. Nossa, isso é legal. Coloca, 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 coloca. Em alguns tribunais aqui no Brasil. O conflito tem várias camadas. O conflito, o litígio, os processos, as questões de família. Elas têm várias camadas. E o que eu percebo é que, muitas vezes, a constelação traz uma resposta mais linear, quase que mais simplória. Você está segurando as palavras. Estou segurando as palavras. Muito bem. Eu posso falar, então. É, mas simplória para as questões muito, muito complexas e traz de base epistemológica da construção da constelação, relações de causa e efeito, que para mim são muito perigosas. São, são. Que podem, lembra que eu falei do dano primário? Sim. Eu já vi muitas pessoas com a constelação ter um dano primário, depois da constelação, agregar um dano secundário. E aí chega na justiça, ou chega no processo, ou chega na minha mão. Então, além de eu ter que lidar com o conflito, com a necessidade daquela família, ela já construiu crenças totalmente disfuncionais com base na constelação familiar, relações de culpa com, nossa, causas que não fazem o menor sentido lógico, racional, e que essa, colocar, às vezes, a responsabilidade e a culpa em algum lugar, algumas pessoas no sentido de se livrar da ação da responsabilidade, de tomar a responsabilidade por resolver a sua vida, a sua família, os seus conflitos, ou ficar com ódio e romper relações familiares. Aí vem o dano secundário. É, de romper relações, pessoa que não conversa mais com o pai, não conversa mais com a mãe. Uau, uau. E que a constelação foi colocando culpas, foi fazendo umas construções, assim, que... É, eu poderia dizer aqui... Que me assustam. Eu não concordo totalmente. Eu vou tentar dar uma resumida, porque ela não pode falar, mas eu posso. Vocês já me conhecem. Mas, assim, me parece, apesar de ter tido essa experiência com a constelação familiar e tal, gostei, acho que foi válido, foi muito bem conduzido. Não defendo Bert Hellinger, antes que a galera comece, ah, não sei o quê, não estudei pra caramba pra estar falando isso aqui. E é... Não sei se eu tô correto, mas me corrija aqui. Me parece que a proposta da constelação familiar, ela foi validada pra uma outra coisa, um outro contexto, uma outra clínica. Eu gostaria de dizer, não, mas foi mal pro profissional ruim que aplicou isso. Só que esse cuidado da... Da explicação que acontece depois pra própria elaboração, você vai ter bons consteladores que vão dizer, não, a própria família começa a fazer isso, vai tentar tratar depois, etc. É um negócio mais complexo do que uma coisa simples de... Falar que aquela pessoa que tá naquela posição assumindo o papel do pai, realmente, era assim que ela tava se sentindo. É um negócio muito doido. Eu tenho muita reticência, eu não sou a favor de intervenções pontuais. Boa, boa. Seja constelação familiar, seja outros tipos de metodologia, porque a gente tem diversas metodologias. Isso aí entra a clínica, aí entra a clínica do pessoal tentar, sei lá, botar uma psicanálise dentro, uma TCC dentro. É, aí é um ponto teórico e metodológico que a gente tem que trabalhar com cuidado, porque acho que a gente tem que pensar assim, o que é a psicologia jurídica? A gente não faz psicologia clínica, seja com base em psicanálise, seja com base em TCC. A gente tem que, do meu ponto de vista, da minha experiência, se a gente não conseguir entender que é psicólogo jurídico, vai gerar, eu acho que a gente pode fazer mal para o usuário e vai fazer mal para a gente mesmo ao longo dos anos, porque é uma expectativa que não se cumpre. Emocionalmente, se você está ali tentando fazer psicologia clínica, eu vejo que o psicólogo vai adoecer dentro do serviço público. Aquilo não é psicologia clínica. Então, deixa eu voltar. Intervenções pontuais, como a constelação, e eu acho que elas abrem portas, abrem traumas, abrem gatilhos, trazem crenças, trazem interpretações, seja que nome que você quiser dar. Para aquela situação em que a pessoa está vulnerável, ela não está no seu perfeito estado, se ela estivesse, ela não estava ali. Isso que tem que entender. Ela está em conflito, ela não está bem. E aí você abre um monte de coisa e você não fecha, você não acompanha, você não tem acompanhamento, ou você, num momento pontual, traz uma interpretação, vamos supor, fez uma constelação, vai escrever um relatório para o juiz sobre o que fazer com aquela família depois dessa constelação. Qual é a sua base epistemológica para fazer isso? Qual é a sua base técnica para fazer isso? Para mim, não deve ser a constelação, deve ser a psicologia jurídica. Ótimo, ótimo. Porque, entende, é muito sério, você está lidando, às vezes, com a visa da pessoa. Você vai dizer assim, um relatório seu pode dizer, essa criança tem que ser retirada da família e nunca mais voltar. E tem que interromper os contatos. Ou você diz para uma pessoa que está há 10 anos tentando engravidar, essa família não tem condições de adotar. Ela não tem condições de ser pai e mãe por via de adoção. Acho que a gente tem que ter noção que quem decide é o juiz. quem decide a sentença ele é do juiz. Ele pode, inclusive, discordar do seu relatório. Mas é pouco provável, porque é você que conversou com a família, é você que conheceu. Você que tem o conhecimento. É. A maior parte da minha experiência é muito pouco provável que ele não, que o juiz, o magistrado, a própria promotoria não leve em consideração o seu relatório. Então, eu acho que a gente tem que ter uma base técnica, ética e epistemológica para fazer o que a gente faz. Não, excelente posicionamento. Eu acho que a constelação não tem. Excelente posicionamento. E é o ponto de vista majoritário hoje em dia. Tem essas pirotecnias. Na minha época, antes de você entrar na faculdade, acho que eu estou uns 10 anos antes, quando começou-se a falar lá no Rio Grande do Norte de psicologia jurídica, tinha um caso muito interessante de um juiz que, quando falava com, os psicólogos estavam lá, qualquer coisa que acontecia ele falava, que era um roxá. Não dizia para quê. Quer um roxá para isso? Um roxá para quê? Desculpe, ele quer um roxá, quer um roxá, quer um roxá para criança, adolescente. É como se fosse uma, eu acho que é o lado psicológico da cabeça do juiz. Ele vê um negócio que acha que é bonito, que é interessante, que é científico e tal, e sai pedindo a torta e a direito. E tem alguns casos recentes, colegas nossos, que passaram por isso. Até algum tempo atrás, ainda trabalhava com supervisão, eles falavam, o que eu falo? Querem que eu faça uma mediação de um caso aqui com constelação familiar. Tem protocolo para mediação, tem curso do CNJ, tem fantásticos, fantásticos. E a coisa fica um pouco complicada. Deixa eu pegar outra polêmica, essa partezinha final é mais quente. A pessoa que vai passar no TJDFT, que tem aquela cabeça, eu sou psicometrista, porque eu estudei na UNB e aí tem uma formação mais fechada em teste, o que ela vai encontrar na vida real? Eu acho que ela vai encontrar uma necessidade de reenquadramento desse olhar. Eu acho que nada invalida a experiência e a vontade da pessoa de trabalhar em determinados temas. Até porque o tribunal tem vários serviços, e pode ser, por exemplo, que algum serviço de avaliação vai poder, por exemplo, utilizar esse conhecimento dessa pessoa. Se ele conseguir estar lotado nesse lugar ou ir, ótimo, vai casar. Dá certinho. Dá certinho. Agora, a probabilidade é que ele vai para um serviço genérico de psicossocial em que ele vai fazer um estudo na maior parte das vezes com famílias. Por mais que o estudo seja assim, ah, mas é de não só ser educativo, ah, é de uma criança que está no acolhimento institucional. Ninguém nasce no língu. É sempre um estudo. Tem um contexto. No meu avaliação é sempre, no geral, é um estudo que você vai ver um contexto familiar. Então, eu acho que existe a necessidade de enquadrar esse olhar para que serve o serviço psicossocial dentro do TJ. Então, é uma coisa que eu levei alguns anos para ficar bem mais tranquilo dentro de mim. A gente faz um assessoramento ao magistrado. eu sei que eu até repito isso, mas é a casa do direito. Então, qual é a necessidade da justiça? A necessidade da justiça é atender ao jurisdicionado com o mínimo de qualidade e com o mínimo de celeridade. Existe um problema crônico na justiça que são os atrasos dos processos. Então, eu acho importante a pessoa ter uma noção desse contexto. Não é um serviço de psicologia que você vai poder cuidar daquela pessoa como você cuidaria, por exemplo, num hospital, num CRAS, num CREAS. Não é assistência social. E eu falo isso com certa propriedade porque isso, por algum tempo, isso me doeu. Eu queria fazer mais. Eu queria que o psicossocial fizesse, atendesse os meus anseios. e foi o que me trouxe mais saúde mental no trabalho, mais contentamento com o trabalho. Foi aceitar. Foi aceitar esse enquadramento. Não aceitar que eu, por exemplo, hoje estou cogitando, me organizando, pensando em voltar para a clínica, voltar a atender. Porque é uma vontade que eu tenho. Eu tenho a necessidade de acompanhar por mais tempo, de cuidar. A gente faz psicologia. Eu fiz psicologia, estudei com a professora na Uniber a vida inteira. Acolhimento institucional, atendimento de crianças, atendimento de adolescentes. Então, eu tenho essa vontade. Eu não preciso negar essa vontade. Eu só preciso entender que o trabalho do tribunal é psicologia jurídica. É uma atuação da psicologia aplicada ao direito. Pode ser que você, lá dentro, encontre um lugar que você vai canalizar seu conhecimento, suas habilidades de uma forma que te deixe mais feliz, vamos dizer assim. E eu acho que se tem um lugar que isso é possível é o TJ, porque o TJ tem vários serviços, muitos serviços. Tem muita coisa. Tem, inclusive, o serviço que atende os próprios servidores, que eu mal conheço. E tem psicólogo lá dentro e assistente social. Eu nem sei de... Tem plano de saúde, não tem? Tem. Ah, meus planos de saúde também é muito bom. É. Que inveja. Gostaria de ter isso, esse privilégio. A gente ainda tem... Vocês lutaram. É, e ainda tem... O TJ ainda não tem mais creche, um dos benefícios, né? Esqueci de comentar isso. Não tem creche. Não tem mais creche hoje em dia, mas a gente ainda tem alguns servidores da área de saúde para atender os servidores. O servidor atendendo servidor. Por exemplo, o médico. A gente já tem alguns médicos muito bons que atendem. Então, para além do plano de saúde, a gente ainda tem um pequeno serviço médico para os servidores. E que é muito bom. Muito, muito bom. Bom. Vamos lá. Futuros servidores que vão entrar no TJDFT. Essa daqui é a colega de vocês. Talvez futura chefa, ou enfim. É a pessoa que vocês vão poder confiar e contar lá dentro. E o que você espera mudar dentro do TJDFT, ou inovar, ou deixar a sua marca nos próximos anos? Talvez com a ajuda desse pessoal que esteja nos assistindo. Olha, colegas, primeiro sejam bem-vindos e que dê tudo certo. Olha, eu acho que... Que marca que você quer deixar? Nossa, que pergunta complexa, né? Se fosse um, dois anos atrás, com certeza eu diria algo relacionado ao acolhimento institucional, a vida desses jurisdicionados, né? Que são as crianças e adolescentes. Mas de uns anos pra cá, uma coisa que... Uma vontade muito grande que eu tenho é pensar e aprimorar qual é o papel do psicossocial dentro do TJ. Eu acho que se eu deixar uma construção, né? De algo nesse sentido, porque... Você tem que explicar o porquê disso, assim. Infelizmente, eu vejo muitos colegas no psicossocial adoecendo emocionalmente, né? Por burnout, por depressão, por ansiedade. É um trabalho pesado e lá é a casa do direito. Então, assim, a gente tem muitas, muitas vantagens de trabalhar no tribunal. Mas com o passar dos anos, né? Existe um peso que vem do mal-estar com o trabalho, com o serviço público, né? E com o psicossocial que se somam. Então, eu acho que se eu pudesse, ao longo dos anos, assim, deixar para as pessoas que trabalham comigo, né? Essa promoção desse bem-estar no trabalho psicossocial. Eu acho que é um trabalho muito... muito louvável, muito importante, que... é uma aplicação que para mim é maravilhosa. Eu sou apaixonada pela psicologia. Eu acho que essa aplicação da psicologia traz muitos benefícios para a sociedade, para as pessoas. E eu queria construir algo que não... que as pessoas vivessem isso de uma forma melhor, sabe? Com menos adoecimento, com menos sofrimento. Seja por meio de protocolos de serviço, por protocolos de gestão, de supervisão, de matriciamento. Não sei, estou começando a estudar que os novos venham e que se construam um lugar ainda melhor. Porque em termos concretos, o TJ é muito bom. Em termos salariais, em termos de condição de trabalho. E dá uma estrutura de trabalho. Sim. E é bom ver você oito anos depois com a cabeça muito boa pensando nisso, porque tudo que você fala aqui, a entrevista deveria ter terminado, a gente está falando aqui porque eu estou gostando. Vocês não têm noção. Já deu a hora da janta. Não, brincadeiras à parte, eu vejo que você tem a cabeça bem organizada, bem limpa, bem antenada mesmo nessas necessidades. E você tem uma energia que te move e que não faz você virar o servidor público padrão, sabe? Aquela coisa só tem dificuldade, não, tem que ver, não sei o que. Eu vejo que você encadeia uma coisa sempre com algo de esperança na frente dessa mudança. Eu tento. Eu tento. Está dando certo. Tem alguns momentos em que a burocracia do serviço público, aquela expectativa de que a mudança seja mais rápida, que você consiga implementar projetos de uma forma mais célebre. Como acontece na área privada. isso, que as mudanças sejam mais rápidas, as mudanças para o bom sentido, não ficar mudando tudo, mudar por mudar. Mas as melhorias mesmo, incorporar as novas tecnologias de conhecimento, de TI, de dados, de gestão. o TJ, um dos meus projetos, um dos meus sonhos, seria ter os dados da vara da infância. Não acho que a vara da infância, por exemplo, tenha que fazer política pública. Não é isso que eu penso. Só para deixar bem claro os comentários à parte. Mas a gente é um hub, a gente reúne os casos mais complexos, mais difíceis da assistência social. Então, se a gente conseguisse juntar essa tecnologia que está hoje disponível para ter esses números, para ter esses dados, para poder ter essa interface com a rede, seria um, na minha cabeça, seria um, seria fantástico. Até para medir a qualidade da intervenção de cada ponto dessa rede. Exatamente. E a nossa própria qualidade, eu acho que uma coisa que a psicologia em todas as áreas tem que evoluir é você atuar com base em evidências. Exato. E como que a gente vai atuar com base em evidências, né? Se a gente não conversar ali do comecinho estipulando qual é o indicador, qual é o número, qual é o etapa, fazer série e tal. E eu adoro essas coisas que os novos venham, que vem com muito conhecimento, com muita vontade de construir isso. Mas muitas vezes é lento essa mudança, né? E tem dia que a esperança abaixa, mas no geral a esperança está aí. Está mais muda. O TJDFT que você entrou lá em 2014, parece com o que tem agora? Olha, eu diria que sim, eu acho que teve mudanças, teve melhorias. Não sei, mas... Isso não teve, mais ou menos. É, acho que eu estou tentando tapar o sol com a peleira. Não mudou muito, não. Não, não? Não. Está aí, ó. Isso é oportunidade, gente. Isso é oportunidade. Sendo bem sincera, assim, é bom, é um tribunal bom, mas as mudanças são lentas. São lentas. Talvez seja da experiência de onde eu estou. Se eu talvez perguntar para o psicólogo de lá, que trabalha com vara de família, vai sentir de outra forma. Eu sinto a pressão da falta, eu acho que eu e posso dizer em nome de todos os colegas, a gente sente a pressão da falta de servidor, de psicólogo, assistente social e pedagogo. Então, assim, os estudos dentro dos processos estão muito atrasados. Então, assim, é difícil, você fala assim, você sente isso, eu fico pensando assim, no geral, a gente está muito afogado no dia a dia. A gente está muito afogado nesse atraso, assim. Às vezes, se eu não tomar cuidado, eu não consigo ler uma resolução nova que o CNJ fez, uma portaria nova, me atualizar, estudar, porque é muito processo. Se deixar, você fica ali afogado em processo, você não sabe nem o que seu colega do lado está fazendo. Então, tem uma pressão, né, que, né, se prepare um pouco para isso, tá, gente? Vida real aí. É inerente ao trabalho. Então, tem uma pressão que eu acho que continua. Talvez que eu escolhi, e aí vem a esperança, aí brota a esperança que é esse concurso novo que eles chamam muitos psicólogos, muitos assistentes sociais para ser bom para todo mundo, para quem chega e para quem está, né, porque quem está está um pouco cansado. E para aquela galerinha que está nos processos ali que depende de vocês, são muitas pessoas. Sim. Você pega mais ou menos quantos processos por ano? Tem uma noção? Dá vontade de dar aquele riso nervoso, peraí. Não, não tenho essa noção. Olha, deixa eu tentar pensar. É que eu estava afastada, né, agora vou em média de oito processos por mês. Oito processos novos. Novos. É que depende da... Da área. A gente trabalha, por exemplo, quando eu estava fazendo o estágio de convivência. Não é um estudo pontual que eu faço e entregue. Eu acompanho aquela família por três meses, então não tenho como te contabilizar, assim, perfeitamente. O pessoal da Corpse, eu sei que eles têm uma tabulação mais organizada, assim, mais metódica do trabalho, né? Aí eu não tenho. Na área da infância, pelo menos eu, na adoção... Mas também seus casos, eles são mais extensivos. você tem vários encontros. Isso, isso. E essa é a questão, assim, as pessoas, por exemplo, ficam muito apaixonadas por trabalhar na adoção. E é um psicossocial que realmente é muito, muito legal em vários aspectos. Mas é um trabalho que se acumula, por exemplo. Então tudo tem prós e contras, né? Tem psicossocial que você fica, que você atende, por exemplo, a, sei lá, situação de avaliação de guarda, de vulnerabilidade. Você atua naquele momento com aquela família e você não acompanha. Você não faz esse acompanhamento. A maior parte do psicossocial do TJ não acompanha as famílias. Entende? Então, é prós e contras, né? Às vezes você sente falta de ver que ele progresse e tudo mais, mas enquanto servidor também você fica um pouquinho menos cansado. porque eu tenho família da adoção que eu já saí do estágio de convivência desde 2019 e tem família que eu converso até hoje. Aí, depende, né? Cada caso é um caso. Maravilha. Recados finais. O que você pode falar aí pra galera que está nos assistindo em casa que veio conhecer um pouco do seu trabalho e do que o psicólogo faz no TJDFT? Ah, eu diria pra eles boa sorte nos estudos, na prova. Eu acho que é uma fase que gera um pouquinho de ansiedade. Pouquinho? Um pouquinho. Eu não passei, gente. Quase fiquei doida, mas vai dar tudo certo. Desejar boa sorte, boa prova e acho que energia pra vivenciar essa fase. Dizer que o serviço público ele tem muitas vantagens, eu acho que pra gente que é psicólogo poder ter toda essa estrutura, essa condição salarial e tudo mais. No tribunal é muito bom. A psicologia tem muito a contribuir. Então, você vai conseguir colocar em prática seu conhecimento e fazer uma diferença, ter um geral um valor positivo. No final das contas, quem precisa, né? Que são os títulos de sonato, são os cidadãos, as famílias que precisam. Então, é um bom trabalho. Que exige, que exige bastante, viu? Exige. É um trabalho puxado e daqui cinco anos eu dou outra dica, que ao longo dos anos é também se cuidem dentro do serviço público. Cuidem do seu bem-estar emocional. Essa questão da esperança, de dias melhores, de lidar com essa burocracia, com as dificuldades de mudança. Às vezes... Às vezes bate um pouquinho, viu? É complicado. Cuida um pouquinho. Tem um hobby, é importante, e se manter estudando e com esperança. Maravilha. Muito obrigado. Enfim, gente, é isso. Terminamos mais um podcast aqui no Psicologia Nova. Falamos sobre o papel do psicólogo, um TJDFT. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de profissional para nós trazermos aqui para a nossa mesa, escrevam aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever também no nosso canal. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo e, enfim, vejo vocês na próxima entrevista. Tchau, tchau.